Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo estejam com vocês. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Sejam bem-vindos ao Renascidos com Maria. Hoje nós vamos falar sobre o culto mariano. Afinal de contas, por que a Igreja Católica cultua tanto a Virgem Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse dia. Que o Espírito Santo de Deus conduz o nosso estudo de hoje. Queridos irmãos, nosso tema de hoje é o culto mariano. Afinal de contas, por que a Igreja Católica presta culto aos santos, à Virgem Maria? Como funciona? Como é isso? O que significa prestar culto? Muitas vezes, nós somos questionados e muito mal interpretados pelos nossos irmãos protestantes. Eles que seguem a palavra de Deus, que seguem a doutrina protestante, mas que muitas vezes não têm a oportunidade de estudar e saber de onde veio. Lutero, que foi o grande protestante, era mariano. Ele orientava, por exemplo, a oração da primeira parte da Ave Maria. Ele não fazia a segunda parte da Ave Maria, até porque naquela época ainda não se era realizado. Não havia esse complemento ainda, mas Lutero interpretava que aquela primeira parte da Ave Maria, a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa primeira parte para ele era como uma saudação, retirada da Sagrada Escritura. Mas muitas vezes, os nossos irmãos evangélicos não têm a oportunidade de conhecer a fundo e de entender o que é o culto mariano. Então, para começar, cultuar é prestar honra, prestar homenagem. É diferente de adoração. Nós temos vários tipos de culto. Entre esses cultos, nós temos a veneração, que é diferente de adoração. A adoração também é prestar culto, mas a adoração é algo superior, é algo profundo. É adorar com a alma, com o corpo, com o coração. E somente a pessoa divina, de Cristo, de Deus nosso Senhor, é que pode receber essa honraria. Mas nós temos outros tipos de culto. O culto que o católico presta aos santos, que nós chamamos de dulia, É um culto como uma forma de prestar honra, de prestar homenagem a uma pessoa que passou durante toda a sua vida buscando a santidade e servindo a Deus. Reconhecemos naquele santo um exemplo de vida a ser seguido. Pessoas que fizeram o bem, que viveram para o próximo, que entregaram a sua vida a Deus. Prestamos culto e homenagem a essas pessoas no ato de dulia. Porém, a Virgem Maria, nós prestamos um culto especial, porque ela superou em dignidade, em força, em ser escolhida por Deus. Ela superou todos esses santos. Todos esses seres que nós, por exemplo, temos como inspiração de filhos de Deus. A ela, nós prestamos o culto que chamamos de hiperdulia. É a veneração à Virgem Maria, reconhecendo que ela era, é a escolhida de Deus, que desde o ventre de Ana, já concebida sem pecado, estava ali impregnada do Espírito Santo de Deus. A ela, nós prestamos o culto de veneração, que é diferente de adoração. A adoração, nós cristãos, independentes de católicos, protestantes, enfim. Você que crê em Jesus Cristo, deve adorar a pessoa divina de Cristo. Somente Ele, a Ele, toda honra e toda glória, toda adoração que vem do nosso corpo, da nossa alma e do nosso coração. Porém, isso não impede que nós prestemos honra, porém, de uma forma, digamos que um tanto menor, a essas outras pessoas que são exemplos para nós, que são exemplos de seguidores de Cristo. Muitas vezes, inclusive, nós podemos sim prestar uma homenagem aos santos, às imagens. Isso não significa que somos adoradores de imagens de Cristo. Quando olhamos para uma imagem como essa, nós podemos ver a tentativa de se mostrar a imagem da Mãe de Deus. Nós prestamos culto à imagem, à pessoa de Maria, de uma forma respeitosa, mas nós não estamos adorando. Adoramos ao nosso único Deus, Cristo Jesus, nosso Salvador, único e eterno Salvador. É importante que nós estejamos empoderados desses conhecimentos para que possamos defender a doutrina da nossa igreja. Então, toda a história da igreja, a teologia nos traz isso. E é importante conhecer para que nós não julguemos os irmãos e que também saibamos defender a nossa fé católica, apostólica, romana. E não temos que ter vergonha de bater no peito e dizer, somos marianos. Reconheço na Virgem Maria a Mãe de Deus, o meu Salvador. Todo esse culto mariano que a igreja católica defende e estimula é baseado na Sagrada Escritura. Então, nós temos na Sagrada Escritura o Evangelho de Lucas, que é a fonte inspiradora do culto mariano. Dentro do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar, para começar, a saudação do anjo Gabriel. Nesse momento, o próprio anjo Gabriel está prestando honra à Virgem Maria. O que é isso, se não um ato de honraria, de culto? Gabriel está cultuando ali aquela que foi a escolhida do Senhor. Depois, no mesmo Evangelho de Lucas, vamos encontrar a saudação de Isabel, a sua prima. Que Maria, ao visitar Isabel, a criança pula no ventre de Isabel, João Batista. E ali, os dois estão prestando culto à Mãe do Senhor. Isabel vai dizer que não é digna de receber a Mãe do Senhor. Eu não sou digna de receber aqui a Mãe do meu Senhor. Nesse momento, Isabel está prestando culto à Maria, reconhecendo que ela é a Mãe de Deus. A escolhida, a ungida pelo Espírito Santo. Mais pra frente, vamos ter a oração de louvor de Maria, o Magnificar. Onde ela mesma reconhece que será chamada de bem-aventurada entre todas as mulheres. Dessas saudações e louvores e essa oração maravilhosa que é o Magnificar, sai a oração da Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Saída, retirada da escritura, da saudação do Ângel Gabriel. A única diferença é que foi acrescentado o nome de Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Palavras que são retiradas do Magnificar e da saudação de Isabel. O próprio Martinho Lutero, ele não condenava essa oração, muito pelo contrário, ele estimulava que fosse feito. Lutero nunca negou que Maria era a Mãe de Deus e foi a escolhida. Quando a gente fala Mãe de Deus, não estou falando da Mãe de Cristo. Eu estou falando do dogma católico. Católico, Maria é a Mãe de Deus porque Cristo é Deus. E assim eu reconheço que Maria, ela tem sim uma participação no plano de salvação. Porque ela se faz a Mãe de Deus Filho. Então, meus irmãos, é tudo muito profundo. Estudar sobre a Virgem Maria nos remete a nos aprofundar dentro da doutrina da nossa igreja. Para finalizar o nosso estudo de hoje, nós temos na inspiração desse culto mariano as festas católicas. Então, por isso, nós temos dias em que a igreja católica celebra as festas marianas e as solenidades. Então, no dia 1º de janeiro, por exemplo, é o dia que a igreja vai celebrar Maria, a Mãe de Deus, que é um dogma católico. No dia 8 de dezembro, temos a solenidade da Imaculada Conceição de Maria, o fato de Maria ter sido concebida sem pecado. Também um dogma católico. No dia 23 de março, a igreja celebra a anunciação do Senhor, que é o sim de Maria. Nesse dia, a igreja para para reconhecer a participação de Maria com o seu sim do plano de salvação de Deus. No dia 15 de agosto, temos a festa da Assunção de Maria ao Céu, também um dogma mariano. Então, observe que tudo tem um sentido e um aprofundamento que vem lá dos séculos iniciais da igreja primitiva. Além das solenidades, nós vamos ter as festas marianas, vamos ter também algumas memórias obrigatórias, relembrando a aparição de Nossa Senhora em Fátima, em Guadalupe, enfim. São muitos assuntos a serem estudados. Mas nesse dia de hoje, eu quero convidar você a fazer uma oração com a Virgem Maria, reconhecendo sem medo que sim, nós somos adeptos ao culto mariano, que reconhecemos nela que ela é a Mãe de Deus, a escolhida do Senhor. Vamos orar? Ó Virgem Maria, queremos nesse dia reconhecer que fostes a escolhida, que com seu coração imaculado abraçou essa missão de nos conduzir a seu Filho Jesus Cristo. Não queremos medo, não queremos ter medo de prestar este ato de veneração à sua pessoa, porque sabemos que quando reconhecemos em ti um exemplo de mulher, exemplo de santidade, exemplo de dedicação, de obediência, de maneira alguma, nós estamos ferindo o coração de vosso Filho Jesus. Não estamos ferindo porque a sua única missão nessa vida é nos conduzir ao seu amado Filho. Quando prestamos cultos à Nossa Senhora, estamos na verdade caminhando rumo a Jesus Cristo, porque essa sempre foi a única missão de Nossa Senhora. E nesse momento queremos render graças a Deus por ter trazido a nós a tua pessoa, Virgem Maria, que sem medo disse sim e abriu para nós as portas do paraíso, porque entregastes teu Filho Jesus, porque nos deu o seu Filho para que pudesse morrer por nós e nos dará a graça de um dia podermos estar juntos na vida eterna. Colocamos diante de teu manto sagrado a nossa família. Vá pensando, traga à sua mente todos aqueles que você ama. Coloque debaixo do manto de Nossa Senhora. E lembre-se, a missão de Maria durante toda a sua vida e até os dias de hoje é conduzir-nos ao seu Filho Jesus. Que Nossa Senhora possa conduzir todas as pessoas que amamos ao caminho certo, o caminho da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus, obrigada Jesus por nos dar de exemplo a Vossa Mãe Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que a sua família seja abençoada e eu te espero na semana que vem.